Bem, o governo brasileiro vai enviar uma missão à Venezuela para dar início ao processo de reabertura da Embaixada do Brasil na capital Caracas. Segundo informou o Itamaraty, a data de reabertura depende da situação em que for encontrada pela missão, mas a intenção é reabrir o posto assim que possível. Esse é mais um passo na tentativa de reconstruir relações diplomáticas entre os dois países, rompidas pelo governo de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre isso agora com o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. E também com o deputado federal Arlindo Quinaglia, do PT. Bom dia. Então vamos, deputados, falar sobre esse assunto. A questão então é essa reabertura da Embaixada na Venezuela. Começo com o deputado Kim Kataguiri. Deputado, é hora de retomar as relações diplomáticas com a Venezuela? Eu acredito que não, porque as relações diplomáticas sempre têm em vista o interesse nacional, se é bom para o Brasil ou se não é bom para o Brasil. E a nossa relação com a Venezuela hoje resume-se a ter uma dívida, ter um rombo ali de 3 por 3 bilhões de reais. Nós temos dívidas tanto em relação da relação do governo brasileiro com o governo da Venezuela, nós temos dívidas com empreiteiras, nós temos dívidas com empréstimos do BNDES, nós temos dívidas com a Embraer. Enfim, toda vez que nós tivemos esse relacionamento, ele não teve em vista o interesse nacional, ele não teve em vista aquilo que é interessante para o Brasil e para os brasileiros, mas sim uma visão ideologizada de querer ajudar a Venezuela por simpatizar com o seu governante, por simpatizar com a sua ideologia. E para mim uma coisa que é grave, não reconhecer que a Venezuela é uma ditadura, que a Venezuela fere direitos humanos e dar apoio à Venezuela em organismos multilaterais. Vale lembrar que a Venezuela já chegou a ocupar até assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é uma coisa assustadora. Um regime que persegue opositores políticos, em que você tem uma baixíssima liberdade de imprensa, em que você já chegou a ter o próprio Maduro mandando atirar em gente que tentava sair do país. Então, uma coisa assustadora não haver esse reconhecimento, nós precisamos chamar as coisas pelo nome, é uma ditadura, é uma ditadura. Mas mais importante do que isso até é o fato de que nós precisamos ter sempre em vista aquilo que é do interesse nacional, aquilo que interessa para os brasileiros. Interessa para os brasileiros emprestar dinheiro para um país que não tem capacidade de pagar, cuja população 95% está na pobreza, não acredito que seja o caso. Se fosse do interesse do Brasil, não haveria problema, independentemente da ideologia do país, você ter relações diplomáticas. Se isso estivesse trazendo algum benefício para o Brasil, aí sim, mas não é o caso, justamente por isso não acho que seja o caso de reatar essa relação. Deputado Arlindo Quinaglia, o governo erra ao retomar relações diplomáticas com a Venezuela? Nem um pouco, até porque eu acho que está faltando informações nessas análises que são corriqueiras. Primeiro, em 2021, uma boa parte da oposição aceitou participar das eleições, ganharam três estados e não reclamaram do resultado. O outro elemento desse processo eleitoral é que ele foi acompanhado pela União Europeia, foi acompanhada pelo Centro Cárter e foi apoiado, foi observada também pelo Parlaçu. Não houve nenhuma referência a nenhum tipo de fraude naquele processo eleitoral. Ter relações diplomáticas não significa concordar, significa exatamente construir para o interesse, aí sim, do Brasil e até geopolítico, que é mais estratégico. O Brasil faz parte dos BRICS, esse é o papel do Brasil também na América Latina. Deputado Kim Kataguiri, utilizando aqui um dos argumentos trazidos pelo deputado Arlindo Quinaglia, Os interesses econômicos do Brasil justificam a retomada dessa relação com a Venezuela? Na questão para o interesse econômico, primeiro, a Venezuela precisa arcar, pagar suas dívidas com o Brasil. Garantir que não vai haver mais calote, garantir que as empresas brasileiras não vão mais sair no prejuízo ao ter qualquer tipo de investimento na Venezuela. E o próprio governo brasileiro não vai ter mais prejuízo ao fazer, aceder empréstimos para a Venezuela. E não pode haver nenhum tipo de empréstimo a ser perdido, nenhum tipo de compra de título poder, nenhum tipo de concessão de empréstimo sem que o país tenha capacidade de pagar. E eu duvido muito, na atual situação econômica da Venezuela, que qualquer tipo de empréstimo seja feito por qualquer banco estatal, ou mesmo bancos privados do Brasil, a Venezuela tem a capacidade de arcar, tem a capacidade de financiar isso, porque o que nós vemos na Venezuela é uma inflação estourando, exacerbada, nunca se viu antes na história. O que nós vemos é um aumento de pobreza, como eu disse, 95% da população praticamente vive na pobreza, vive na miséria. Então, é um país que hoje teve uma série de calotes no Brasil, não teve a capacidade de pagar, de honrar os seus compromissos e que, na minha avaliação, você tem essa visão não do interesse nacional por parte do governo Lula, mas uma visão de querer ajudar um aliado político, uma visão mais de querer ajudar e de querer ter relações com Maduro. Exemplo, a meu ver, até do que o Bolsonaro queria fazer com o Trump. O Bolsonaro queria ter relação com os Estados Unidos da América, queria ter relação com o Donald Trump. Da mesma maneira, eu acredito que a visão do Lula é ter um aliado político ali na presidência da Venezuela e não na relação país a país, Estado a Estado, não uma relação visando, mais uma vez, digo, que é o que é mais importante nas relações internacionais, ou interesse nacional. E você pode até ter tido uma eleição que não foi fraudulenta, como o Arlindo Kinalha disse, mas uma ditadura legitimada pelo voto continua sendo uma ditadura, é um poder executivo que concentra poderes para atropelar o parlamento, para atropelar a Suprema Corte, que você tem opositores políticos presos, que você tem jornalistas presos, que você tem relatos de tortura e de você ferir direitos humanos, ainda assim trata-se de uma ditadura. A democracia não se constrói apenas pelo voto. Me lembro aqui de uma leitura de faculdade de poliarquia de Dow, que mostra que a participação popular, que a democracia, ela se constrói com a qualidade da participação, até onde você tem liberdade de imprensa, até onde você tem liberdade de reunião, de manifestação, e também com a abrangência do voto. Só a abrangência do voto não legitima o regime democrático ou não faz com que aquele regime seja democrático, mesmo porque eleições nós temos até um regime mais fechado, mais ditatorial do mundo, que o regime norte-coreano. Deputado Arlindo Knaglia, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui na CNN. Deputado Kim Kadagiri, mais uma vez também nosso agradecimento. Um bom dia. Bom dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.